Vamos lá rapaziada, vamos ver aqui como é que tá a nova operação The Jungle Tava faltando em uma ambientação assim de jungle, véi Nenhuma mais rara que o peito do peito do Pygmy Jungle Fowl Que privilégio de ser o primeiro a capturar no filme É um galinho É um brilhinho 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 Top, top, top Operation Raptade, mano Top, top, rapaziada Chegou uma nova operação no CSGO, rapaziada Que doideira, véi Quem diria que nós ia tá trazendo pra vocês Um vídeo hoje de atualização no CSGO, mano Parece até mentira isso aqui Parece até mentira essa tela Porque, mano, é uma coisa de louco, véi E o mais engraçado foi porque é o seguinte, mano É uma operação muito top Porque é uma operação tipo mais aquática Uma operação jungle, tá ligado? E todas as operações Elas lançam skins quase que incríveis, mano E eu já tô vendo aqui pelo início aqui Que já tem agentes, já tem coisas novas Só tem o plano de fundo aqui O lugar aqui, mano Porque que não? Eu já comentei com vocês, rapaziada Comentei o que vocês acham também Vocês acham que a Valve deveria lançar mais mapas? Eu acredito eu que a Valve deveria lançar muitos mais mapas E tipo assim, só de você ver Esse lugar aqui, mano Você fala novo mapa, etc Então já é outra coisa Vamos dar pra conferir aqui Se teve algum novo mapa Parece que, opa Braço direito Teve alguma atualização Eu não sei qual que é Mas vocês podem ver Vertigo 51 Não era assim Pelo menos eu acredito que não Ou era assim E agora dá pra você selecionar Um bagulho tipo de grupo, tá ligado? Se você quiser jogar tipo 4x4 Você tem 4 amigos Eu acho que dá pra fazer isso, tá rapaziada? Eu não tenho muita certeza não Mas acho que dá Foi uma atualização que tava precisando no CS Acredito que foi muito boa Certo? Agora no competitivo aqui, mano No competitivo também A Vertigo foi atualizada Teve os novos mapas Opa, 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 opa Teve os novos mapas, tá? Eu não vou mostrar isso aqui agora não Vou mostrar no próximo vídeo Então deixa o like Se inscreva no canal, tá? Muito importante, mano Deixa o like som pra nós aí Se inscreve aí E ó, vamos ver aqui, mano Casual No casual Não teve muita diferença Teve diferença Colocaram o Ascension Ascension aqui no casual No mata-mata a mesma coisa Top, rapaziada Top Aqui no Zona de Perigo, cara Eles atualizaram, mano Atualizaram Acho que colocaram o mapa country Eu não sei se tinha esse mapa, mano Ou eu tô viajando Tem um tempo que eu não jogo isso aqui Então basicamente Eu não sei, mano Eu não sei, velho Mas beleza Até então, gostei Particularmente gostei Já lançaram dois novos mapas Foram o que a Valve tava precisando, certo? Cupons aqui lançaram Recentemente lançou uma cápsula também, galera Que já tava dando pra desconfiar, né, velho Já tava dando pra desconfiar Lançaram uma cápsulazinha, pá Uma galinha explodindo Pá Mano Tudo Olha aqui pra você ver Esse aqui, velho A Valve Ela é tipo de pessoa Que sai jogando na nossa cara Tá ligado? Ela sai jogando na nossa cara, pá E... né? Você tá doido, velho Vamos lá então, rapaziada Vamos ver aqui A operação Agentes da Operação Correnteza Particularmente pra quem não sabe A operação se chama Correnteza Em português, certo? Temos agente Mestre de CT São três agentes aqui, mano De aquático, mano Olha pra você ver Que bagulho bizarro, velho Imagina Um agente desse Jogando na Mirage Deve ser bem bizarro, né, mano Aparentemente Eu já curti demais Esse aqui E esse aqui Esse terceiro aqui É o mais top Aparentemente Mas eu não curti ele Por o motivo da mão Tá vendo, galera? A gente curte muito Esse negócio da mão, velho E aqui tá tão certinho A mão Parece que a luvinha Vai ficar tão bonitinha Na mão do personagem Pra gente jogar com as armas E etc Tá, mano Esse aqui Eu acho que Esses dois aqui São os melhores Assim, em questão De boniteza Pra jogar na mão Tá ligado? Mas esse aqui Parece ser um coronel Mais parrudo Comentei qual que você acha Mais bonito Esse aqui Um, dois ou três, mano Eu acho que o dois E o três É o mais top Tá ligado? Agente mestres, mano Olha, três agentes Nossa, agora os caras Mandou, viu, mano Um agente sem camisa, velho Que que a Valve Tá fazendo, meu amigo Eu não pensei Que a Valve Ia fazer uns treinos Desse, não, mano Sem maldade mesmo, velho Top demais, mano Agora vamos Eita, velho Agentes superiores Meu Deus Chinelão de dedo, mano Falaram que lançaram Agente brasileiro Deixa eu ver se é verdade, mano Será que esse Gente que que é brasileiro, velho Nossa, mano Que doideira esse aqui, velho Agora os caras Tá mandando demais, mano Agora os caras Tão tendo a manha, velho Olha que doideira, velho Vou comprar esse agente Pra nós aqui, mano Que isso Olha esse aqui Esse aqui é feio pra caramba Esse é feio Esse aqui é ordinário De feio, velho Curti não Não curti não E esse aqui Esse aqui é o mesmo padrão Daquele lá Não curti também É da hora Mas eu acho muito Muito Palhaçada, velho Esse aqui já é diferenciado, mano Esse aqui já é diferenciado, velho Tu morreu pra um cara desse Você fica meio bravo Não fica, não É um cara ali, velho De short, bem mudinha, pá Oh, meu Deus do céu É do caramba, né, velho Esse aqui já é top, mano Esse aqui já é Top De linha, mano O cara Musculoso, né, mano Esse aqui já é da hora Esse aqui já é da hora Topzera Mano, por isso que eu vou falar pra vocês, rapaziada Eu vou pegar muitos agentes desse aqui no canal Principalmente lá Eu vou pegar esses agentes pra aqui Pra fazer sorteio pra vocês, tá ligado Nossa, mano Eles tá nuvem Eles lançaram agentes demais, mano Olha aí pra você ver, velho Médico, primeiro-tenente Coronel Mangos Mano, olha pra você ver, velho Só agente top oficial Jacqueline Beltran Mano, lindo demais, velho Eu fiquei sabendo que teve um agente brasileiro, velho Eu não sei se é esse aqui Esse aqui é, mano Esse aqui é a cópia do negócio lá, velho Pera meu Deus Mano, treino Olha, esse aqui tá foda demais, mano Nu Esse aqui tá ziqueira, hein, velho Nu, velho Tá doido, mano Principalmente pra quem vê, mano Tá, esse aqui Esse aqui tá muito top, tá ligado Esse também tá brabo Mas, ó Esse aqui vai ser um estilo diferente, mano Porque, mano Você morre pra um cara de short Eu não sei se é mulher De short É foda, mano É foda Aqui, cinco estrelinhas, mano Opa Olha quem tá aqui Se não é o Sr. Manic, velho Sr. Manic apresentando aí, né O Sr. Manic é um cara que tem uma Mano Ah, agente brasileiro, mano Primeiro batalhão brasileiro A volta reconhecendo o Brasil Que coisa chique, hein, velho Eu falei pra vocês, rapaziada Eu falei pra vocês que ia ter o agente brasileiro, mano Que coisa mais foda, velho Que coisa mais chique, mano Interessante, velho Tô muito feliz com isso, velho O problema é que eles lançaram ele na Tipo, pô, velho Né Na caixa mais barata, mano Esse aqui não fez diferença Esse aqui tá mais ou menos diferente, tá Esse Sr. Manic aqui Ele tá sempre por aqui, né, rapaziada Você pode ver que o Sr. Manic Ele tá sempre constando aqui na área nossa, velho Skins, rapaziada Skins, mano Lançaram a Glock Doppler, né, mano Lançaram a Glock Doppler Essa M4 também é muito bonita Olha pra você ver que a M4 linda, velho Dá pra jogar, pra fazer uma combinação A Glock Doppler, velho Nem se fala, né Uma skin muito bonita também Ô, ele só Mano, os caras só tão lançando skin top, rapaziada Olha essa skin Olha essa Mac 10 aqui, mano Essa Mac 10 Star Trek Nossa Senhora Propaganda Nada a ver com propaganda O nome não faz sentido nenhum Pô, mas não gostei Essa Famous Repair Agora eu fiquei com uma coisa na cabeça, galera Foi sobre essa USP aqui, mano Porque ele já não tem uma USP toda branca, velho Vocês já viram uma USP toda branca? E essa USP aqui vai ficar cara, tá Eu acho que tem uma USP branca, rapaziada Será que a Valve não equivocou, não? Na hora de pegar essas skins Aí teve mais algumas skins aqui E a coleção da Tri, mano Que foi essa M4 Ó, essa M4 aqui tá bacanita, hein Essa M4 aqui tá maneira, velho E aí, galera Tem a famosa caixa da operação, né, galera Aqui tem as skins Riotier, velho Olha só se não é Essa Desert... Mano, olha essa Desert aqui, pai Ela veio pra diferenciar, velho Sem maldade mesmo Ela veio pra diferenciar, mano É uma Desert muito colorida, velho Essa K47 Não achei tanta graça Scout Também é paia Parece que é de brinquedo Ó, essa aqui é legal Essa aqui eles lançaram que nem no... Ah, mano, aqui, velho Ah, mano, é legal, mas nem tanto, né, velho Vocês perceberam alguma coisa aqui? Essa Glock aqui é a cópia da outra, mano Tá ligado? Essa é a cópia da outra na cara Descarado, velho Essa cópia é na cara, mano Na moral mesmo M4 M4 aqui já é diferenciado, mano Top Top de linha Essa é bonita É É Particularmente... Mano, tem novas skins também, ó Na coleção da Mirage, tá ligado? Tem muitos skins, rapaziada Tem aqui também Olha pra você ver A cara... Mano, são skins muito top, tá ligado? Eu vou mostrar as principais skins da Kaze Que é essa WP, né Ó, mano, essa WP aqui Putz, mano Eu tô estudando pra ganhar WP10 Pelo amor de Deus Não é WP10, velho Pelo amor de Deus Ó, a Desert Imagina você fazer um combo desse aqui, mano Que foda, velho Você fazer um combozinho Olha até a glockzinha linda, velho Nossa senhora É muito top, velho Tá Teve a AK-47 também Arrabesca dourada Mano, tava faltando uma AK-dourada no jogo, velho Já tinha tanta skin top Agora só faltou uma AK-dourada, velho Sério mesmo Na maldade mesmo Sem maldade mesmo Chegou também a UMP degradê, né Na coleção aqui da Dust2 Impressionante Chegou também a MAC-10 lá A MAC-10 é Como é que fala o nome da MAC-10? Aquecimento de aço, né, mano Que já não tinha Ó, não, não, não Deixa eu ver essa USP aqui, velho Não é que USP bizarra, mano Que USP bizarra Ela tampa até aquele negócio de USP 47, velho Nossa senhora Mas assim, rapaziada São skins muito top Tá ligado, ó M4 Olha essa SG aqui Essa SG aqui é malada, hein, velho Amarelona Tem muitas skins, rapaziada Eles lançaram muitas skins mesmo, velho Broches Olha pra você Broches da hora Top Top de linha, rapaziada Mano, espero que vocês tenham gostado, rapaziada Deu estar mostrando pra vocês aqui Próximo episódio vai ser Eu, creio eu Comprando a operação, tá E talvez abrindo alguma caixa Da operação, tá ligado Deixa eu ver quando que tá Uma caixa da operação Caixa da operação Deve tá valendo a nota, hein, mano O pessoal deve tá querendo Dropar a caixa da operação Mas assim Porque eles querem abrir caixa E tentar ganhar uma skin top E etc Pra vender Mas gostei, rapaziada Particularmente eu adorei Adorei, adorei, adorei A operação Muitas skins Que vai melhorar No CSGO, tá ligado Vai ajudar o CSGO A desenvolver mais um pouquinho Né, etc Vai voltar com os novos jogadores Eu ia fazer um vídeo Que o CSGO ia tá falido Mas mano, que é isso O CSGO vai vir mais forte Que nunca, véi Rapaziada De resto é isso Um grande abraço pra vocês Valeu, falou E fui Lembra de se inscrever no canal, pai Lembra de se inscrever aí Deixar o likezão pra nós Pra fortalecer, demorou? Tamo junto Falou E fui Eải Deixar o likezão Deixar o likezão pra thunder E aí E aí Obrigado